Opa, boa tarde, Caio, Petri e Gabriel. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os envolvidos aí, que o podcast tá muito bom. Eu gosto quando o podcast é daqueles que você ouve e se sente melhor depois, então parabéns. Inclusive, o convidado aí é uma ótima história, inclusive, pesado as diferenças, me identifiquei muito com ele. Inclusive hoje, acabei de voltar do treino de perna, tô me sentindo igual a ele. Mas falando sério agora, questão, pra você, qual é a diferença entre humor e bullying, basicamente? Qual seria a diferença entre você fazer uma piada com uma pessoa e de fato falar algo ruim pra ela? Valeu. Boa questão. Qual que é o nome dele mesmo? Islas. Islas, boa tarde pra você, obrigado por estar acompanhando aí. Cara, foi uma ótima pergunta. Eu acho que a diferença entre o humor e o bullying é quando você tem liberdade pra fazer. Quando é, que nem, eu sinto, muito seguidor meu manda mensagem, tipo, me zoando pra caramba. Você abre meu direct ali e a sua galera é me ofendendo mesmo. Só que eu entendo que é na zoeira. Quando você, que a gente que tá nessas condições assim, a gente sente quando é pra ofender. A gente sente. Eu sinto quando é na zoeira. E eu sinto quando é pra ofender. Então, acho que essa é a principal de frente. A gente sente quando... Parece que é um negocinho que a gente tem no nosso corpo, sabe? Que a gente sente quando é pra ofender e quando é pra zoar. Só que tem que ter essa habilidade bem aguçada, né? Sim, sim, sim. Senão tu acaba se ofendendo até quando o cara não quer te ofender, né? É, então, porque foi o que aconteceu comigo na época da escola. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse na cabeça que eu tenho hoje, eu tinha zoado também e tinha levado na zoeira, sabe? Apesar que ele usou pra me ofender, eu tinha levado na zoeira. Aí vem muito de você também. Como é que você vai receber isso? Sim, tipo a piada que ele fez no áudio do treino de perna. Eu adoro, porra, adorei, mano. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Então, mas a outra pessoa pode ouvir a mesma piada e se ofender, né? É, sim, sim. Vai da pessoa, né, mano? É que como eu faço vídeo assim hoje, então... Toda galera que me fala isso, eu já acho que é na zoeira, mano. Eu já sinto que é na zoeira mesmo. Porque, por exemplo, a galera me manda, aí eu falo, eu coloco, dou um coraçãozinho no comentário e dou risada. Aí a galera fala, pô, mano, eu adoro os seus vídeos, você é da hora, adoro a forma como você leva a vida, dando risada, tudo. Então a gente já percebe que é na zoeira mesmo, sabe? Que é pra se sentir junto ali comigo, sabe? Pra zoar junto. É, eu acho que a comédia essa mais ácida, ela aproxima as pessoas, ela não distancia. Só que tem gente que acha que distancia. É muito esquisito isso. É, igual eu te falei, eu acho que enquanto tiver muito preconceito com esse tipo de piada, a gente vai continuar nessa. Quando começar a galera a aceitar mais, a gente vai conseguir quebrar os preconceitos mesmo, cara. Sim. É a minha visão, assim. É que o objetivo dessa piada desse cara era se aproximar de ti, não se distanciar, né? Mas alguém pode ouvir e pensar, nossa, que horror, falou isso pro cara. Não, o cara que abriu o podcast agora já tá denunciando esse cara agora. Então, exato. O cara que abriu o podcast, então. Vê mais uma aí, do Samuel, né? Isso. Ele mandou aqui, salve. Peraí, deixa eu só ver aqui. Salve, cara. Como é produzir esse tipo de conteúdo? Tem muita gente que enche o saco por conta das suas piadas, com sua deficiência? Ou é mais tranquilo pelo fato de você ter, pelo fato de você ter de fato a deficiência? Boa tarde, Samuel. Obrigado pela pergunta. É, então, igual eu falei, né? Tipo, eu estando na cadeira de rodas, eu achei, eu tive essa ilusão que seria mais fácil eu fazer a piada. Mas não, cara. A galera, mesmo assim, enche o saco, mano. Porque a galera do mimimi, ela gosta de ver motivo pra criticar. Não importa qual seja. Coloca o motivo lá pra criticar. Então, sempre vai ter o cara do mimimi. Não importa qual o grupo você seja. Vai ter o cara do mimimi. Mas, eu acho que a piada pode ser feita até por mim, que sou cadeirante. Até por uma pessoa, abre aspas, normal. Tchau, tchau, tchau.